Aqui, neste meu jardim, a veira só, passo o meu passado pela memória já gasta E ainda vejo tudo, tudo o que eu já fui e o que eu já dei Dei tanto de mim que já nem sei Agora, nesta minha idade, à beira morte Vejo que a semente que eu deitei não furiu Ninguém a viu nascer Sofro toda a raiva de pensar Quanto por fazer e por mudar Música 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 Música